Vamos lá, a gente se acometeu de uma loucura e resolveu fazer uma versão. Vamos ver se vocês gostam. Vamos lá, Rodrigo? 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 Foi só uma referência que ela falou. Obrigado, Fernanda. E aí, vocês gostaram da nossa versão? Ficou bonitinha, né? Nosso naipo maravilhoso, índio, bubu e pimenta, uma salva de palmas. Oi? Weezer, né? Weezer é uma boa banda, né? Legal. Gosto também. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.